Não queremos palavras mágicas, não nos damos a ilusões, queremos o verbo, a ação. Estamos aqui para ver, para ouvir o vosso empenho. Estamos aqui para vos receber, estamos aqui ao vosso lado. Olhem para nós, fizeram de nós aquilo que nós somos hoje. É por vossa causa que temos esta atitude de vencedores, de nunca desistirmos. Rebelos, lutem, conquistem o que é nosso. Chegámos até aqui e ninguém nos vai parar. Tem de querer mais do que nós, tem de querer isto como o ar que respiram. E não basta querer, isso queremos todos. Isto não tem a ver com aquilo que querem, tem a ver com aquilo que estão dispostos a dar para lá chegar. E estamos nisto juntos. Precisamos de vocês. Precisamos disto. Porque no trabalho duro, no esforço e na paixão, nós confiamos. Somos um. E somos vencedores. Até morrer. Até morrer.